Brocao Júnior que a prepara, vem Michel, vem até Josinaldo Vieira Aí já autorizou a dupla, o boi bateu, desfila, dupla, trabalha, vai no boi, vai Josinaldo Vieira descendo Ele passa a volta, já controla, tem 304, volta Brocao Júnior Aí Josinaldo, zero Corta perto, já autorizou a dupla, desfila, trabalha Brocao Júnior, vai no boi Aí vem Brocao Júnior, vai Michel, vem Augusto Lins, vem a 308 Aí Brocao Júnior passa a volta, controla, caldo boi, vai pra faixa Anja Luiz, o Lima, Rio Larga e Alagoas, aí Brocao Júnior Zero Ele tem uma na próxima, que libertado é Lemueiro Aí a vez do Augusto Lins em seguida, vem Ranieri Aí já autorizou a dupla, desfila, trabalha Augusto Lins, aí na caldo boi, vem Ranieri, vem Brocao Júnior 308 nesse ano, vem a 313, vem Ranieri Aí Augusto Lins Zero Ele tem uma na segunda agora WV, 9133, Natal, compareceu o seu veículo O Gento Gento Aí Ranieri descendo, vai, vem Marcelo Cabral, vai Ranieri, vai Brocao Júnior Aí é 313, vai pra faixa, vai Ranieri Valeu boi Passa com as duas pra próxima Aí Marcelo Cabral que vem a pista, vem o Marcelo, vem o Marcelo Cabaceira, compareceu o seu carro Como na pista já autorizou, vai Marcelo Cabral, vem Rafael Pedrosa Ele passa a volta, controla a caldo boi, vai pra faixa Aí desfila Marcelo Cabral, vem Rafael, vai Marcelo Valeu boi Passa com as duas pra rodada, vem o Rafael Pedrosa, vem Rafa Bora A turma do pra desfila, trabalha Michel, vai na caldo boi, vem Valmir, vem Vanderi Aí Rafael Pedrosa, 315 descendo Ele passa a volta, controla, vai pra faixa, Rafael, leva o boi da carga Zero Passa com uma pra próxima Algo aí Porque vem a pista, Valmir Xavier Vem Xavier na pista, agora Paulo de Coca, vem em seguida É o 315, trabalha Vanderi Recebe Valmir Xavier, vai pra faixa, vem Paulinho Ele passa a volta, controla a caldo boi Acho Caboclo, é o Muzira, é Valmir Xavier Paulinho de Coca na pista, agora Paulinho Valeu boi Passa com as duas pra próxima Vai Paulinho de Coca, vai pra faixa, vai Paulinho É a hora da boiada de todos Vai dupla que vem a pista, agora dupla que sempre Aí já autorizou a desfila, dupla, trabalha Marcone, Barbosa, vai no boi Aí Geragherra, vende Jailson Aí pra faixa, vai Marcone, leva o boi, meu Deus Zero Ele tem mais uma Dupla apresentando, pista limpa e tudo pronto Aperta com a balança, essa boiada, bora, boi Dupla pista já autorizou, desfila a dupla, trabalha a dupla, vai no boi Geragherra que vem na liderança do campeonato temporal Vem com 75 pontos, aí Geragherra Vai no boi Passa com as duas pra próxima Aí a Jailson agora já autorizou Desfila a dupla, trabalha a Jailson, vai pra faixa, vem zero bagunça É a representação da vara Marcela Dias, até o mil e trinta e dois Aí é trezentos e trinta Vem zero bagunça, vem zero Zero Passa só com uma pra próxima Aí zero bagunça na pista, agora a dupla que representa a bagunça Dias, Paco Marina Luz Aí zero bagunça, volta Mário, vem Elio Passa a volta, vai pra faixa, vai Zé Vem Mário, vem Elio Zero Passa com uma pra próxima É a dupla pista, agora a pista liberada, já autorizou a dupla, boi, bateu, desfila a representação de Teresina Representando a teimosa Teresina Busca lá, por trás do boi, 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 valendo Aí Paulo Mello descendo, vai pilotando, Frides Lee Trezentos e trinta e quatro, vem Zé Medil Trezentos e trinta e seis, vem Zé Medil Zero 336 na pista, já autorizou a desfila a dupla, trabalha, vai no boi Aí Zé Medil na cauda do boi, quer passar a volta, controla, vem João Galdinho Passa a volta, vai pra faixa, Zé Medil Leva o boi, não deu Zero Passa com uma pra próxima É a dupla que vem a pista, é a pista limpa e tudo pronto Aí já autorizou a dupla, desfila, trabalha, João Galdinho, vai no boi, Zé Zinho Baiano Volta é a Dilson Nobre, vem a Dilson Nobre Aí João Galdinho descendo, ele passa a volta, controla, caldo o boi, vem pra faixa Parque J, Galdinho, no seu vinho, vai João Galdinho Valeu boi E as duas na próxima, ok? Ok É a Dilson Nobre que vem a pista, ele que vem lá dentro do Alex Fortaleza Pista liberada aí, tudo pronto, aperta a Dilson Nobre, desfila, trabalha, vai no boi Passa a volta, controla, vai pra faixa, vem Nino Braz Zero Olha o boi, pode deixar Passa com as duas pra próxima Pode deixar já, falou Aí é Francisco Aranha que vem a pista, é a vez do Francisco Aranha Tá limpa aqui, só na segunda rodada Olha o boi Zero Passa só com uma pra outra Agora o Diego de Alisario que se apresenta, já autorizou, desfila a dupla, trabalha, vai no boi, vai de norte, vai Diego Vai pilotando, animal, castanho, animal, garanhão, denominado, leves, verde Eduardo Lili, é Nadal, é Diego de Alisario, vem Fernandinho, Luciana, vem a 370 Vale o boi Passa com as duas pra próxima Aí já autorizou, desfila, vem Tuca, vem Tuca, vem Tuca, vem Uri 370, vai Fernandinho, Luciana, vai pilotando a Zingara Ele passa a volta, controla, caldo o boi, vai pra faixa, vem a 370, Fernandinho Vem Tuca Zero Passa com uma pra próxima É a dupla que vem a pista agora, a vida, a balança, a salveada, é a 371, volta 376, prepara Popó Autorizou, desfila a dupla, trabalha, vai no boi, vai Tuca, na Zingara Passa a volta, já controla, vai pra faixa, vem a dela, vem Giovanni, vai Tuca Aí a 371 Zero Tem mais uma na sequência da rodada Vai pilotando o brisa em real, vai Popó, por Zingara Aí na caldo do boi, já passa a volta, vai Popó, vem Ricardo Falcão, vem a 378 Vem Ricardo Falcão, aí é Popó, por Zingara, vem Ricardo Valeu, boi Passa com as duas pra próxima Ele tá liberado, aí tudo pronto, autorizou, a dupla, o boi bateu, desfila, a dupla, trabalha, vai Rayuto Ó o boizinho, o Ricardo, o boi vai rompendo Parque José Marinho Falcão, é boa vista, o novilha é precoce, partiu, rompiu Foi embora, não deu Zero Ele tem uma na próxima rodada Cavaleiro que se apresenta, Carlinhos, dia na pista, é casa nova, o tecido, Zé Souza Em seguida, Juninho Corrêa, volta Juninho Corrêa É 381, desceu, não foi parte a contramão, foi rompendo Vem Juninho Corrêa, 387 Seja a dupla, trabalha, vai Carlinhos Vamos Vamos agora, Carlinhos, vai na calda, o boi, o boi, Carlinhos Recebe, passa a volta, cai, controla, vai pra parte, vai Carlinhos Zero Também tem uma na próxima rodada Da zaquejada, vem Bernon Neto Flávia Nulira, prepara, vem seguida Alô, Rodrigo Barbalho, prepara, vem Rodrigo Agora o peito autorizou, a dupla, o boi bateu, desfila, a dupla, trabalha, vai no boi Bernon Neto, vem Flávia Nulira, prepara, Rodrigo Barbalho, vem Igor Nunes, sobe Zé Hildes Vai pra parte, Bernon Neto, vai no Ronaldinho, leva o boi da carga Zero Tem uma na próxima Tem uma na pista, agora já autorizou aí, bora andar, vamos que vem, bora que bora, vamos andar Busca lá, por trás do boi Bora deixar correr, deixar passar agora, deixar correr, deixar passar, bora deixar correr o boi Tem que ir agora, tem que ir agora Aí Flávia Nulira, vem Rodrigo Barbalho Zero Aí Flávia Nulira, ele tem uma na próxima rodada 427 na pista, Igor Nunes, vem Sigueira Aí Rodrigo Barbalho, vai na calda do boi, Luciano, recebe Rodrigo Passa a volta, controla o calda do boi, vai pra parte, vem Igor Nunes Vai Rodrigo Barbalho, leva o boi da carga Zero Tem uma na próxima rodada Ok Aí dá para a pista, já autorizou a terceira tampa, trabalha, vai no boi, vai Igor Nunes, descendo Vem Sigueira Ele passa a volta, controla o calda do boi, vai pra parte, aí Igor Nunes Aí é Gurienha, paraíba Retorno Aí deu retorno 443 na pista, 450 em seguida, Silmário 465, alô Rodrigo Ramos É o três, o adubo do boi, bateu, desfira a tuba, cá trabalha, vai no boi Ele passa a volta, vai pra faixa É a representação do Ceará, 443 de aceno, vem Ivanildo, 450 Zero Ele tem uma na próxima rodada Em cima de Arinha, paraíba Silmário 465, 477, Rodrigo Ramos Aí Ivanildo, vem Silmário Ele passa a volta, controla o caldo do boi, vai pra faixa Aí Ivanildo, descendo a 450 Zero Ele tem uma na próxima rodada É Silmário E tome papapá, vai novinha papapá E tome papapá, a missão é o joelhão É a dupla prefeita na Turizote, do boi, bateu, desfira a dupla, trabalha, vai no boi, Antônio Neto Recebe Silmário, passa a volta, 465, vem Rodrigo Ramos, 477 Aí pra faixa, é a representação do Ceará, zero Tem uma na próxima rodada Boi, contó, para separar, boi, contó, para separar, boi, contó, e atrás Para feita, autorizou a dupla, boi, bateu, desfira, trabalha, vai Rodrigo Ramos, terceiro Leite, carerinha, 14, tem a 447 Vem Sérgio, vem a 481 Aí Rodrigo Ramos, zero Ele tem uma na própria rodada Bora, 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 bora Bora, aperta, bora, boi Bora, 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 bora Bora, 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 bora outreach, senhor, tem a tua, trabalha, vai no boi 481 Vai Sérgio, vem segundo, volta e varindo Bora, bora, bora Bundo, aí as duas na próxima, ok? Ok, aí é segundo que vem Tulizou, bora, 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 trabalha, vai no boi Vai John Renato, vem Andros Moraes Ele passa a volta com a controla, vai para a faixa João Renato Aras Wagner Branco, Sobrado, Paraíba Zero Ele tem uma na próxima rodada Alguém Voltando a pista entre as Moraes Entre as Moraes, cavaleiro que se apresenta Luan Moraes já vem em seguida, vem Luan 512, descendo, vem Luan Vem a 602, vem o Luan Moraes Entre a terceira, passa a volta Controla, Caldo Boi, vai para a faixa Desfila, leva o Boi da carga Zero Autorizou o Boi, partiu, descida, trabalha Luan Moraes, vem Bebeto, vem Mir Passa a volta, controla, Caldo Boi, vai Luan Moraes, vem Bebeto, voltando, vem Mir Já vem, 602, vai Luan Moraes Zero Tem uma na próxima rodada Porque vem a pista, Bebeto Por lá, Bebeto Preto, Santos, prepara, já vem em seguida, Luan André Lima Autorizou o Boi, partiu, descida, trabalha Bebeto Vem Breno Santos, volta, Xavier, vem Breno 605, descendo, vai para a faixa Vai Bebeto, vem Breno Santos, prepara André Lima Aí Bebeto, leva o Boi da carga Retorizou essa parada da bola Agora Pinto já autorizou, desfila a dupla, trabalha a dupla, vai no Boi Aí André Lima, passa a volta, controla, Caldo Boi, vai para a faixa Aí André Lima, 613, descendo Vem Lucas Cavalcante, vai André Claro Aí também já não volta mais Meu filho, deixa você agora na companhia, na voz do Marcelo, ok? Ok, Marcelo Vem Serginho, voltando, prepara Boião Movimenta Boião, prepara para vir Lô, Rafael A bala do Lucas, ele já autorizou Trabalha a dupla de Guarabira, vai na cauda do Boi, representa a madeireira, Cavalcante e Guarabira Volta agora, vem Serginho Silva Vai, Lucas, descendo Valeu, Boi Passa com duas para a próxima Ok, vamos lá, balança, abanhada, aperta aí, vamos lá, armando Boi Vai descendo Serginho, legal, trezou Vai lá, dedo pelo Verdinho, trabalha a dupla, vai na cauda do Boi Representando o próximo Marideus, pré-da-Marideus, Boião, que vem Boião Ó, Boi, Serginho Zero Fala Leto, e aí Leto Volta agora, vem no Marão, meia dois meia que vem agora, Boião, vai Boi Vai descendo, Boião, trabalha aqui a dita, vai na cauda do Boi Vai, treinado pelo Leta, representação do João Pedro Rancho, Boa Vista, Paraíba Vem Rafael Justino, vai Boião Zero Tem mais um na próxima Vem no Marão, tudo aqui Vamos lá, aperta aí, vamos lá, aperta aí, toca pra frente, vamos lá, armando Boi Trabalha a dupla de Mouranza, vai na cauda do Boi Rafael Justino, que vai descendo, vai marcando em Barbosa Vem Felipe Saraiva Vem Ramon Neto Rafael, trabalha, controla, tranca na mão direita Vai, cai Retorno, trabalho, Boi É Felipe que volta agora, sangue aberto, ele já autorizou, vai Boi Vai lá, dedo pelo Ramin, trabalha a dupla, vai no Boi Representando o Salgado de São Félix, aí vai para aí, Boi Olha o escape, é que vem agora, fala o escape Vai Felipe, descendo Olha o Boi Tem mais um na outra Deixa o Boi, o Boi foi julgado Tem mais um, Lazo, Tobiano A dupla para a Ibana, de Campina Grande, que vem no Marão, tá na piastra, já o trezor Vai descendo, fala o escape, vai na cauda do Boi Doutor Bruno, brilhante, é que vem agora Vai, fala o escape, trabalha, controla, vai pra frente, vai descendo, não deu Zero Vete Caboclo Movimento, vem, Vete Caboclo, prepara a Dove Guimarães, vai Boi Vai descendo, Marcelo Júnior, trabalha, vai na cauda do Boi, se apresenta Vai montando, égua, Rézinha Colors, vem, Vete Caboclo Vai para a faixa, vai, Marcelo Júnior Zero Ainda volta para mais um, na próxima onda Prepara, Marivaldo Barbosa Alô Neguim Caranguei, prepara, Neguim Vai descendo o velho de caboclo, trabalha, vai no boi Vai lá, dado pelo Platini, representando o Tabira Pernambuco, descendo, vem Adolfo Guimarães Ó o boi velho de caboclo, ó o boi de caboclo, ó o boi velho, ó o boi velho Deu retorno, Adolfo que vem agora, vem Beto, vem a 600 Vai descendo, Adolfo, trabalha, vai no boi Vamos lá, Filipe, deixa passar, pega pra correr, por trás do boi, por trás do boi Aí descendo, Adolfo, trabalha aqui adita, vai na calda do boi Gabinha Braque, vem agora, vem Gabinha Adolfo descendo, trabalho perfeito Vai em busca da linha paralela, chama na canhota Olha o boi Ó o tacano, vem Gabinha, que vem no manão, vim da pista Vai descendo, Gabinha Braque, vai na calda do boi, passa a volta, vai pra faixa Vai descendo Falta pra mais uma, Platini, Platini aqui Vai Neto, ele já autorizou, trabalha Neto, Bizerra, vai na calda do boi Ó o tacano, vem Jornado, vai pra faixa, vai Neto Zero Ó o tacano, vem Jornado, vem no manão, tudo aqui Bora aqui, bora, põe ritmo lá, vamos andar, põe ritmo lá, vamos andar, manda o boi Vai descendo, Jornado, trabalha, vai no boi Lateado pelo gelado do Júnior, representando Campina Grande, vai para a Ilva Vai descendo, Jornado, trabalha, acredito, vai, vai dificultando a dupla tenta Vem Leandro Ó o boi lá do Du, ó oi do Du Vem Leandro, que vem agora, vem no manão, tá na pista, o Teregal, Tresor Vai lá, lateado pelo Júnior, trabalha, acredito, vai na calda do boi, representando Brega do Cru, vai para a Ilva Marivaldo Barbosa, que vem Marivaldo Vai Leandro, descendo, tranca na mão direita, vai, cai Olha o boi Passa com as duas, para a próxima Separa da boiada Vem Neguinho, caranguejo Vem Neguinho, que volta, Neguinho, que vem no manão, vem Neguinho Vai descendo, Marivaldo Barbosa, trabalha, vai na calda do boi Apresentando Campina Grande, vem agora, vem Neguinho Vai Marivaldo Barbosa Vale o boi Separa da boiada Separa da boiada Separa da boiada Grande empreendimento, que vem trazendo o Brilhante Brilhante Filho, trazendo empreendimento, cotizando o Viver Eternale, em novembro, no parque, vem mais Vai descendo, trabalha, Neguinho, vem na calda do boi Monte Estalão e Viver, vem Augusto Maio Vai Neguinho, descendo Vale o boi Velhado pelo Leandro, a dupla vem no manão, tudo aqui, pista livre Representando o Caraúbas Robimenta, Capitulino, Capitulino, que vem agora, Capitulino E Martins Vai descendo a gosto do trabalho, vai na calda do boi Vai pra parte, o time na canhota Zero, separa do boi Tem uma na outra Logo aí Pelo Goga Mineral, representando Catingueira para a Iba Vai Capitulino, trabalha, acredita, Neguinho, autorizou Desce, trabalha, vai na calda do boi Representando o Catingueira, vai para a Iba Vem, Tota, que vem, vem o Lito Neto Vai pra frente, Capitulino Desce, vai pra frente Zero Vai descendo o Tota, Neguinho, autorizou, trabalha a Tota, vai na calda do boi A dupla paraibana, que vai destilando, representa Construtor, apoio Engar para a Iba Vai, Tota, descendo, leve na carga Zero, zero Olha o Tuito, me dá o Tuito Ai, Gasgan, ai, Gasgan Alô, Josinaldo Vieira, já prepara, Josinaldo Vieira, prepara quem tem retorno Ai, Carlinha, trabalha, Carlinha, legal, trezo A desce, trabalha, vai na calda do boi, representando o Lava do Cianá Vai, Carlinha, descendo, boi foi embora Zero Tem mais um na outra Ok Neto de Jonas, já prepara pra viajar, seu filho Vai, Neguinho, trabalha, Carlinha, vai na calda do boi Representando o Mamanguap, vai descendo, vem agora, vem Neto de Jonas Vai, Neguinho, pra frente, o boi, Neguinho Zero Vai, Neguinho, trabalha, Neguinho, no espaço de Jonas Vai, Neguinho, trabalha, Neguinho, trezo Vai, Neguinho, trabalha, Neguinho, trabalha a dupla, vai na calda do boi, representando o Cabo do Brava Vai, vai, para aí, o boi Adeus, sua filha, que vem agora, vem, Adeus Aí, Neguinho, zero Tem mais um no final Agora, vamos lá, Adeus, tudo aqui, Adeus Olha, aperta aí, aperta aí, vamos andar, vamos andar, manda o boi, manda o boi Ó, tá, Adeus, aqui, vem no morão, tudo aqui, balança, banhada, representa o Parque Maria da Luz É a dupla de Campina Grande que vem agora, vem, Adeus, pelo Murilo Olha lá, vamos lá, Adeus, vamos lá, Adeus Pega lá, Murilo, pega lá, Murilo Pega pra correr, Murilo Eu fiz uma promessa, Deus vai me ajudar Vai, desce na delça, trabalha, acredita, vai na calda do boi Vai, lá, Adeus, pelo Murilo Trabalha a dupla de Campina Grande, vai, para aí, o boi Vem, Juninho, agora Vai pra faixa, vai, Adeus Zero Ai, Chafiri já autorizou, trabalha, vai, no boi Vai, lá, Adeus, pelo Fernando da Gata Trabalha a dupla, vai, na calda do boi Representa, Calcai, vai ao Ceará Vem, lá, Ius Vai, Chafiri Zero Prepara o Mário Movimenta, vem o Mário, prepara a César Neto Vai, boi Vai, Paulinho, trabalha, Paulinho Vai lá, Adeus, pelo Raulzinho, trabalha a dupla, vai na calda do boi Representa a Sônia e Capim, vai para aí, vai ver o Mário Vai, Paulinho, nação É, Doutor, trabalha o boi Silva Reconvidando para a primeira semana do meio de abril Vaquejado do Special Silva, vem aí, 250 mil Vai descendo o Mário, trabalha o Mário, vai na calda do boi César Neto, que volta, César Neto Mário, trabalha, controla, vai no boi Chama na mão direito, o Boi Escapoli, vai embora Zero Tem uma na próxima, ok? Ok Vai, César Neto, trabalha, César, vai no boi Vai lá, Adeus, pelo Júnior, trabalha a dupla, vai na boi Representando o Parque do G, sabe a vapa na Iba Vem, Tuca, chegando, vai, César Neto Vai no boi Tá bem, tem uma no outro Volta, Tuca, que volta, vem no Maranhão, tá na pesteira, ele gauta os dois Vai, Yuri, vamos lá, Yuri, pega a placa aí, Yuri, arruma lá, Yuri Deixa passar, pega pra correr, ó o boi Vai, Tuca, trabalha, Tuca, vai no boi, vai descendo A representação de Lagoa Seca, vai para a Iba Vai descendo, vem Adelani Adelani que volta, vai, Tuca, descendo, vai, foi embora Adelani, trabalha Adelani, vai na calda do boi Representa na Capitão Natal, já vai descendo o boi para a Lua É dois Eu retorno, volta Juninho, Juninho Voltando Juninho que vem agora, já vem no Maranhão, tá na pesteira, ele gauta os dois Vai lá, Adelani, pelo Júlio Neto, trabalha a dupla, vai no boi É a dupla para a Iba que vai descendo, representa a QPCM, São Bento, vem Matheus Vai pra parte, vai descendo o Júnior Olha o boi Passa com as duas na outra Parece que ainda não, mas vai ser, daqui a pouco Já mandei buscar um Ju Calixado, daqui a pouco tá no jeito Vai Matheus, trabalha Matheus, vai na calda do boi Vai montando o cavalo, o batuque, vem com o Nunes Vai pra parte, vai Matheus Agora desce, sobe lá, desce, tem nada para o Igor Nunes, desce Ele tá querendo brigar, desce, tá querendo brigar, desce Só que ele é mocho, vai nele se quiser Arruma o boi Ajeita, filho do Barão, oxe, travou Taca pra frente Vai descendo o Nunes, trabalha, acredita, vai na calda do boi Apresentando o Gurinha, vai para a Iba, vem em segundo, vem para o Nildo Aí o Nunes, trabalha, controla, vai no boi, vai o Ibo Desce, vai pra fora Passa com uma pra fora A Iba É a dupla paraibana que vem agora, que representa a escola União Santa Rita Paraíba Quatrocentos e noventa e sete Agora pega lá, pega lá, vai boi, vai boi Vai segundo o trabalho, vai no boi Vem, Bebeto, Bebeto que vem, vem para o Nunes Vai segundo o trabalho, acredita, o boi parou O boi tentando ir embora, o boi indo embora Vai segundo o trabalho, o boi dificulta, vai driblando, o boi descendo, o boi, o boi Zero Passa com uma, aqui, peixe Bruno Vem, Breno, que vem no modão, está na pisteira, já autorizou, trabalha, vai no boi Vai lá, dedo pelo Vanderli, trabalha a dupla que representa o Pac Bonelore É a dupla de Frey, Miguelinho descendo, Rafael, que vem agora Vai descendo, Breno, trabalha, tranca na mão direita, meu guys Valeu, boi Passa com duas para a próxima Aqui Aí descendo o Rafael, já autorizou, trabalha a dupla, vai na calda do boi Passa a volta, Rocha Norte, trabalha o perfeito, representação de Bonanza Alvoi Magone, Alvoi Magone Zero Já não volta mais, vem no modão, representando Camarões, Saraiva, jogada de São Félix, espera aí, vai Trabalha Felipe, ele já autorizou Alvoi lá, Raminho, Alvoi, Raminho, Alvoi, Raminho, vai, Alvoi, Raminho Vai Felipe, trabalha, Felipe, vai na calda do boi Representando o salgado de São Félix, vem agora, vem Bruno Brilhante Vai pra frente, vai Felipe, tá sendo Zero Vem Bruno, par aqui, vem mais Aí João Pessoa, na paraíba É Bruno, que vem agora, vem no modão, está na pisteira, ele autorizou, trabalha, vai no boi Agora, arruma lá, arruma lá, pega pra correr, vamos lá, Beto Pega pra cá, pega pra cá, deixa passar Deixa passar, pega lá agora Bora, bora, bora Bora, 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 bora pra cá Descendo Bruno Brilhante, trabalha, vai no boi Vai lá, dando pelo Beto, trabalha duplo, vai valendo e fica tendo, vai ligero, vai ligero Alta ver, caboclo, vem Bratini Zero O partido não vem, foi embora Volta agora Velho e Caboclo Vem no Morão, vem lá dentro pelo Platini Tô pra Pernambucana Que vem agora representando o Tabira Em nome do grupo, Sameli, vai, boi Vai Velho e Caboclo Trabalha, controla, vai na cauda do boi Vai montando o animal, todelho Representação de Tabira, vai pra frente Chama na canhota Vem Neto Bezerra, voltando Prepara pra ver, João Eduardo Movimento aí, vem Carlinho, prepara Carlinho Alô, Neto de Jona, vai, boi Bora Luan, vamos lá Luan, arruma aí Luan, arruma aí Luan Bora Luan, vamos lá Luan, deixa passar Luan Pega pra correr agora, pra trás do boi, pra trás do boi Vai descendo o Platini, trabalha Platini, vai na cauda do boi Vai lá dela pelo Luan Moraes Representando o Campina Grande, a vara renascer Vem Neto Bezerra Platini controla, vai pra frente, chama na canhota Olha o boi Falta Neto Bezerra que vem agora Vem Carlinho que vem agora, vem lá dentro pela Gimira Ele já autorizou Trabalha Carlinho, vai na cauda do boi 808 que vai descendo, Neto que vem agora Neto de Jona que vem, vai Carlinho descendo Vai pra embora Toca pra frente, aperta aí, vamos lá Toca pra frente, aperta aí, vamos lá, mano, boi Vai Neto de Jona, ele já autorizou Vai lá dentro pelo Jefferson, trabalha a dupla, vai na cauda do boi Representa a caldo do bravo, é açougue e só filé, vem Juninho Vai Neto descendo Zero Também não volta mais, para a vinhada Lani, movimenta O Bebeto, prepara Bebeto A Juninho já desce lá, Juninho trabalhando, vai na cauda do boi 884 que vai descendo, vem lá e os Espera aí, mãozinha, espera aí, mãozinha A Juninho descendo Zero Para a vinhada Lani, vai no boi Autoriza Lani, se trabalha a dupla, vai na cauda do boi Apresentando o buquerão, vai para a Iba Passa a volta, Rocha Norte, trabalha o perfeito, vem mãozinha chegando Vai descendo, vai lá, Ius Valeu, boi Vai lá, Bebeto Alô, Francisco Aranha, rei dos reis Como é que tá o Chicaran? Vai descendo o Ginaldo, ele já autorizou, trabalha a mãozinha, vai na cauda do boi Vai lá dentro pelo Fabiano, representação de Igon Jardim, Pernambuco Vem Paulinho agora, vai mãozinha, mãozinha Zero Vai descendo o Paulinho, ele já autorizou Vai lá dentro pelo Raulzinho, trabalha a dupla, vai na cauda do boi Apresentando o Arafé, Pernambuco, vai para a Iba Vem Adelani, vem Adelio Vai para a faixa, vai Paulinho e Cuca Zero Fica com a próxima rodada Volta agora, vem Adelani, vem no Morão, tudo aqui, balança, banhada Ele lá dentro pela Adelia, a dupla vem no Morão, tem a pista, ele já autorizou Adelani já vai descendo, vem Bebeto, Bebeto, vem agora Adelani trabalha aqui, a dita, vai na cauda do boi Passa a volta, a rocha, vai para a faixa, chama na canhota Zero, separa o boi Fica com a na próxima rodada, ok? Ok Vem mãozinha, voltando, prepara Fabiano, vem em seguida Trabalha o Bebeto, ele já autorizou Vai lá dentro pelo Vanderi, trabalha a dupla, vai na cauda do boi Passa a volta, vem mãozinha, voltando Bebeto trabalha, controla, vai descendo Bebeto Zero Minha amiga tua Vem mãozinha que vem, vem Fabiano, voltando, vem a 901, vai boi Vai descendo mãozinha, trabalha a dita, vai na cauda do boi Passa a volta, rocha o nó, trabalha o perfeito, vai para a faixa, chama na canhota Valeu boi Separada a boiada Que era Zivano Kilima É o grande empreendedor do evento, Ivano Neto que vem no Marão, está na fita, o trechão, o trechão Vai lá dentro pelo Fladini, trabalha a dupla, vai na cauda do boi Vai descendo, vem Brocóllo Brocóllo que vem, vai para a faixa, vai Ivano Neto Valeu boi Javiar representando E o Lava Galagos Vai descendo o Bracolho, trabalha acredito, vai na calda do Boi Augusto Lins que vem agora, vem Bruno Silva Bracolho já desce, o Boi parou, ficou pra trás do Boi Olha o Boi, olha o Boi Lami, olha o Boi Lami Sério Falta Augusto Lins que vem agora, vem no Morão Bora que bora, bora, vamos lá, todo aqui, balança, manhada, vamos lá, vai Boi Vai descendo Augusto Lins, vai montando animal, Guardião Power Convidando para a etapa do Campev no mês de maio em Limoeiro, Parque Liberdade Bem aqui, um chegando, vai descendo Augusto Lins Olha o Boi, é a parada do Boi Está desembanhando A dupla ponte igual aqui, volta, vem no Morão, está na pista, legal, trezor Vai montando o galinhão, Pepe Brambá, representa o Parque Cidade dos Cavaleiros Falta Vila Rica, vai pra faixa aqui, segura aqui Zero Agora, bora, bora, vamos lá, todo aqui, vai no Boi, vai no Boi Pegue Rainela que vem agora, vai lá dentro pelo Blocoioc Vai descendo, trabalha, vai no Boi, representa a equipe de Criciçom, Maceió Marcelo Cabral que vem, vem ali Vai descendo Rainela e tranca na mão direito O Boi Escafalho vem embora Tem mais um pra ele Rafael já volta, Rafael Pedrosa vem aqui Vai descendo Marcelo, trabalha, vai no Boi Agora vamos lá, Elias, arruma aí Elias, deixa passar agora, pega pra correr Arruma o Boi, arruma o Boi, arruma o Boi Aí descendo Marcelo, trabalha, vai na calda do Boi Representando o Catoritete, vai para a Iba, representa a fazenda malhada Vem Rafael Pedrosa Aí Marcelo Cabral Vai no Boi Também tem mais um pra ele Falta agora o Rafael que vem Vai subindo Van Roche, prepara a palinha de coca Vai, Boi Vai descendo o Rafael, trabalha, vai no Boi, vai lá dentro pelo Blocoi Trabalha a dupla de Alagoas, vai na calda do Boi Representa o Pedrosa, arranque, vem Marcelo Vieira Rafael Pedrosa vai para a faixa, chama na canhota Zero Oi, oi, alô, alô Vai descendo o Marcelo, trabalha aqui a dita, vai na calda do Boi Representando as lojas, o soco de cheiro, o Guanabira vai para a Iba Vem Valmir, já vem, vai Marcelo Zero Rocha, prepara para ver, já sobe lá, palinha de coca Alô, Marconi, Barbosa, prepara Marconi Vai Valmir, trabalha Valmir, já autorizou 317, vai descendo, vem Van, vem a 320 Vai para a faixa, vai Valmir, já vem Zero Tem mais uma pra ele Aí descendo o Van, trabalha, vai no Boi Alô, Marconi, vai Valmir Trabalha a dupla de Alagoa, vai no Boi, representando o Rancho, Landão, Maceió 320 descendo, o Paulinho que vem, vem Raul Vai descendo o Van Rocha, trabalha, tranca na mão direita, vai Caio Zero Vai para a Galdias Alô, Pedro Militão, prepara Pedro Vai descendo o Paulinho, trabalha o Paulinho, vai na calda do Boi 322 descendo, vem Marconi, Barbosa Ei Rafael, vai para a faixa, vai Paulinho de coca Redondo, separa o Boi Sonofre Vai para e vem Vai descendo, trabalha, trabalha aqui a dita, vai na calda do Boi Representando o Limoeiro, vai descendo, vem Galdias Galdias que vem, vem o Chico, vem Galdias, vem Chico Vai para a faixa, gala Galdias Redondo, separa o Boi Volta agora Galdias, vem no Manão, vem Galdias que vem, agora vem o Galdias Vai lá dela pelo Chico, Dias, ele já autorizou, trabalha a dupla, vai no Boi É a dupla de Campina Grande que vai descendo, vem agora, vem Pedro Militão, vem Pedro Vai descendo o Galdias, trabalha aqui a dita, vai Chico, vai Chico, vai Chico Foi sim, Marconi Foi brigou, foi brigou aqui Redondo Ele adendo pelo Murilo, a dupla vem no Manão, vem montando o Cavalo MacGyver É a 332 descendo, o Mário que vem, vem Santos e virindo Vai, Boi Vai, Zé, na bagunça, vai na calda do Boi, vai Zé Vai para a faixa, tranca na canhota Olha o Boi Você vai parar da Boiada Alô Maurício, o filho, prepara o Maurício Autoriza o Mário, trabalha o Mário, vai no Boi Está interado pelo Sano, se vir na representação de Cupira 333 descendo, vem Paulo Melo Vai para a faixa, vai descendo Mário Vai no Boi Arnele que vem agora, vem no Marão, se apresenta, vem montando o animal, Fred Lee Vem também concorrendo a premiação na PBQM Vai, Boi Alomelo já desce, Palomelo, o cabana vai na calda do Boi Vem Zé Bedeu Zé Bedeu que vem, vem Zé, vai para a faixa, Palomelo Zero Piso livre O Plaparaibana que volta agora, que apresenta o NAPFF Representa a Sônia e Capim, vem para a Iba É o 336 descendo, vai Cláudio da Fina ao seu lado João Galdini que vem, vem Mocó Zé Bedeu, trabalha Zé Bedeu Vai na calda do Boi, passa a volta, desce e vai para a faixa Zero Corretor achou a mercadoria Me ligaram dizendo que não precisava mais não, que já tinha achado Acho que foi a flor do Mandacaru Aí descendo, vai, desce ou não, Fred? Zero Será que foi a flor do Babassu? Falta Chicaranha, prepara Maurino Vem Léo Coim, voltando, prepara Léo, vai, Boi Marino Brás, ele já utilizou Vai Léo, já desce, trabalha, acredita, vai na calda do Boi Vai para a faixa, Léo Brás, chama na canhota Zero Tem o Zézinho, Júnior Aí Maurino, trabalha, vai na calda do Boi Representando o Santa Cruz do Capibarib Vem Lagoinha agora Aí Maurino, trabalha, controla, vai no Boi Tranca na mão direita Zero Falta Vem Léo, que vem a pista, vem no Morão Bateado pelo Júnior, Vitória, que está na pista, sangue aberta, ele já trouxou Bora Juninho, bora Juninho, arruma lá, pega pra correr, arruma o Boi, arruma o Boi Aí Maurício, filho, que vem agora, vem Marconi Vai descendo o Léo, trabalha, Léo, vai na calda do Boi Passa a volta, controla, vai para a faixa, tranquila, mão direita do Boi Aqui, Zé, equilibra Vai, não cai Aí Amorim, filho do grande Maiuto Aqui com a gente, mandando um abraço pra você, Goy Aí descendo o Maurício Filho, vai na calda do Boi Vem o Celo Figueroa Aí descendo o Maurício Filho, o trabalho perfeito, vai no Boi, vai para a faixa, tranquila, mão direita Zero Vai, raiz, sonho do Rancho, caro Maru É o 3-5-3 que vem agora, que é o Preparo, o Diagão vem em seguida Aí descendo o Celo, o trabalho acredita, vai no Boi, é o Boi Figueroa, o Boi Figueroa O Boi é veloz, ele fica o trem da dupla, tenta o Boi, desceu, o Rufio Passa e foi embora Zero 200 mil Movimento e vem, leve, vem, logo depois Aí, César Neto, o trabalho acredita, vai no Boi, vai lá dentro pelo Júnior A dupla Paragana já desce, o trabalho vai no Boi, representando a capital do Abacaxi, Sapé Vem, leve, leve, que vem, vem, Raimel César Neto, o trabalho, controla, vai no Boi, tranca na mão direita, Boi, cai Zero Tem mais uma para ele Gabriel movimentando, prepara o Diagüementel, Alucélio, aí, Boi Vai descendo o Rafael, o trabalho acredita, vai na cauda do Boi Vai na tela pelo Bruno, a representação do Itaberá, vai, 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 vai descendo, Boi, foi embora Zero Vamos lá, pelo aqui, balança, vai, vamos embora, vamos lá, vai no Boi Aí, Danilo, o trabalho, controla, vai no Boi Vai na tela pelo Fernandinha, a representação de Cabralu, vai descendo, vai a 360 É, Diego Deliciário Danilo, o trabalho acredita, tranca na mão direita, Boi, escapa e vai embora Zero Vai descendo o Diego Deliciário, o trabalho acredita, vai na cauda do Boi Representando o Ana Lilio, volta agora, vem, Gabriel Vai, Diego, descendo Valeu, Boi Tem mais uma para ele Cuidado o dedo do Casório, cuidado o dedo do Casório, vai, Boi Aí, Gabriel, trabalha, Gabriel Já vai na cauda do Boi, passa a volta, vai descendo, vem, Thiago Vem, Jax Séris Vai, Gabriel Zero Sentando o Cabralu, dupla perna bucana, que vem agora, vem a 3.300 Aí, descendo, trabalha, vai no Boi Vem, Célio, vem, Uri Vai, Thiago, trabalha, controla, vai no Boi Vai em busca das minhas paralelas O Boi vai parando, vai dificultando, vai, Jax Vai, Jax, vai, Jax Ó, Boi, ó, Boi Zero Ó, tá, Kiko Pereira, que vem, vem a 3.600, vem o Kiko Aí, descendo, Célio, trabalha, acredita, vai na cauda do Boi Representando o Parque, vendo o Chave, representação em Cargazeira, vai para a Iba Kiko Pereira, que vem agora, vai, Célio, chama na canhota Valeu, Boi Kiko Pereira, que vem agora, vem lá dentro pelo Popó Animal Castanho, lá dentro pelo Popó, que é o Antimal Também 4 de milho, Animal, vai Amarilho Trabalha a dupla de Fortaleza, vai na cauda do Boi Vinícius Bucá, que vem, vem a 3.900 Kiko Pereira, trabalha, controla, vai no Boi Vai para a faixa, vai descendo, leve na carga Trabalha o Boi E volta, vem no Marão, bora lá, todo aqui, manda o Boi, manda o Boi Faltando agora, vem lá dentro pelo Jogão É a 3.900, que vai descendo, representa o Parque, a Rocha, Nó Eresina, Piauí, Fernandinho, que vem, vem Danilo Vai descendo o Vinícius, trabalha, acredita, vai na cauda do Boi Passa a volta, vai para a faixa, vai descendo, leve na carga Valeu, Boi Movimenta, vem a Adelani, prepara para ver o Popó Já sobe lá o Ricardo Jogão Vai, Fernandinho, trabalha, acredita, vai no Boi Vai na dedo pelo Danilo, a representação em Caruaru Vai montar na zinha da Gash Vai para a faixa, trancando a canhota O Boi diz, é que livre, cai Separa o Boi, vale o Boi Dá para perto aí, vamos andar, vamos andar, manda o Boi Adelani, legal, trezou Dá dedo pelo Adelani, trabalha a dupla, vai na cauda do Boi Vem Popó, vem Júnior Adelani, trabalha, acredita, vai para a faixa Chama na canhota Valeu, Boi Vai convidando para o meio de abril, vai que já do limão Sorão, vem aí com 150 mil É a etapa da NQM Aí Popó montando o bris real, vai na cauda do Boi Vem Ricardo Falcão Popó trabalha, acredita, vai em busca das linhas paralelas Chama na canhota Zero Tem mais uma para ele Movimenta, vem Júnior, prepara para vir, já sobe lá Matheus Vai Boi Vai Carlinho Dias, trabalha a Carlinho, já vai na cauda do Boi Passa a volta, vai descendo, vem Júnior, vem Júnior Neto Ó o Boi Carlinho Dias, ó o Boi Carlinho Zero Volta Júnior A dupla Paribana que volta agora, representa a Sunil Sombeta Vem para a Iba É o nome da equipe SM, vai Boi Vai descendo Júnior, trabalha, vai no Boi 387 Bora, vamos lá, deixa passar, pega pra correr Vamos Boi Júlio, vamos Boi Júlio Vai descendo Júnior, trabalha, vai no Boi Vai Júnior Neto, vem Matheus Tem Matheus Amorim que vem agora, Matheus Vai lá, vai Boi Vai descendo Júnior, trabalha, vai no Boi Vai descendo Matheus que vem, vem O Flavinho Vai Júnior, descendo Vale o Boi Separa o Boi Tem mais uma pra ele É o Bernardo que vem agora, vem montando o cavalo Ronaldinho, representando Jago Arib Trabalha a dupla do Ceará, vai no Boi Representa o Parque Pereira de Freitas Ó o Boi Loura, ó o Boi Loura Aí o Bernardo, trabalha o Bernardo, vai na cauda do Boi É a 396, descendo, vem agora, vem Flaviano Quatro cento e um E Bernardo, trabalha, controla, vai no Boi Vai pra faixa, tranca na canhota o Boi Vai no Boi Volta, vai, vai, vai Pega Alex, pega lá Alex, vamos lá Alex Desce a lanta, vai no Boi, vai lá dentro pelo Alex Bora, arruma agora, arruma agora, pega pra correr agora, arruma agora Desce a lanta, vai no Boi, vai Alex Bora, deixa passar, pega pra correr, arruma o Boi, deixa passar agora Vai descendo a lanta, trabalhando, vai na cauda do Boi É a dupla para a Ivana que vai descendo, vem agora Eric, vem o Eric Zero Vai descendo ele já autorizou, trabalha Eric, vai no Boi Vai na tela pela lã, representa Serra Branca para a Iba Vem Augusto, vem ligar Eric, vai descendo Valeu Boi Velha a tela pela Alex, o Ataliza que volta agora, representa O posto de Alingar para a Iba 426, descendo, vem Rodrigo Barbário Vai descendo o Bruno, trabalha aqui a dita, vai na cauda do Boi Passa a volta a rocha, vem Rodrigo Vai descendo o Bruno Rodrigo Barbário que volta agora, que é isso Movimento o Neguinho Vaqueiro, prepara o Zé Hildes Alô Vinícius Milano, prepara Vinícius Trabalha o Rodrigo, ele já autorizou Trabalha a dupla de Campina Grande, vai na cauda do Boi, representa o Parque Mar e da Luz Vem Jax agora Vai para a faixa, vai descendo o Rodrigo Barbário Zero Aqui São Severino, Gurinha para a Iba Bora que bora, vamos lá, deixa passar Pega pra correr, pega pra correr, olha o Boi lá Olha o Boi, vai o Boi Aí o Nuno trabalha, vai no Boi Bora, desce, vamos lá, desce, arruma aí, desce, arruma aí, desce Vai o Boi Aí o Neguinho Vaqueiro que vem agora, o Neguinho Chega o Nuno trabalha, controla, vai no Boi Vai para a faixa Aí leve na carga Zero Aí o Neguinho, o Neguinho, trabalha, vai no Boi Vai, Neguinho Vaqueiro Bora, preto, bora, preto, arruma lá, preto, vai lá, preto Aí o Neguinho, galece, trabalha, vai na cauda do Boi Passa a volta, o Boi, dificulta, vem Zé Eudes O Boi indo embora, Neguinho Vai com Deus, vai com Deus Vai descendo Zé Eudes, trabalha aqui a dita, vai na cauda do Boi Vai lá dentro pelo Vitor Lé Vem agora, vem Vinícius Miranda Vai descendo Zé Eudes Valeu, Boi O Nuno já volta, prepara para vir em seguida, que a sobe, vence o Mário Prepara para vir, vai Boi Aí descendo Vinícius, trabalha, vai no Boi Vai lá dentro pelo Júnior, representação em breve do Cruy Vai para aí, vai Vem Vanildo Vai descendo Vinícius Zero Rodrigo, vem Israel, vai Boi Vai descendo Ricardo, trabalha, vai no Boi Bora, arruma aí, arruma aí, arruma aí Deixa o Boi passar, vai Boi Aí, Cadu descendo, vai na cauda do Boi, já passa a volta, vem Rodrigo Rodrigo Ramo que vem agora Aí, Cadu controla, chama na canhota Valeu, Boi Ajeita o menino, ajeita o menino, ajeita o menino, ajeita o menino Vai descendo Rodrigo, trabalha aqui a dita, vai na cauda do Boi Representando Leite, Cariri, representa Caturité, vai para aí, vai Vem Sérgio, vem Valdo Rodrigo Moraes, trabalha aqui a dita, vai no Boi, chama na canhota Vai, Boi Boi, deu certo aí, viu Alô, Dodó, alô, alô, cuidado, Campinense, Dodó Vai descendo Sérgio, trabalha Sérgio Vai na cauda do Boi, passa a volta, representa a Lagoa Grande, vai para aí, vai Vem Tarso que vem agora Régio desce, o Boi dificulta, vou indo embora, a Boi tentando ir embora, a Boi escapulina aí, foi embora Vem mais uma para aí 4, 4, 6, Vinícius Foi bom, ela só permaneceu, zero Muito bem A bala tá, Sérgio, autorizou, trabalha a dupla, vai na cauda do Boi 4, 8, 6, descendo, representa a Paraíba, jogada em São Félix Em segundo, vai, tá descendo Valeu, Boi Agora que apresenta, Escola União, Santa Rita Paraíba Movimenta João Renato, já prepara, bonequinho Alô, Luan Morae, prepara, Bebeto Vai descendo o segundo, trabalha, vai na cauda do Boi 497, vai descendo, vem João Renato Vai descendo, vai em segundo Renato que volta agora, já vem no Marão, se apresenta, vem a 511 O Flá para a Banda que volta agora, representação do Parque Aras Wagner Brantz, Sobrado para a Ilha Vai descendo o João Renato, trabalha, vai no Boi É a 511 que vai descendo, vem agora, vem bonequinho, vem o Russo João Renato desce, vai para a FAC Zero Alô, Breno Santo, prepara, Bebeto Aí bonequinho, trabalha, bonequinho, legal, trezou Vai lá dentro, pelo Ivanilo, trabalha a dupla, vai na cauda do Boi Representa que a cemaria, vem no ar Aí bonequinho, trabalha, bonificou, tá bom Ivanilo Ó Boi, nem bora, ó Boi Zero Vem ver a terno ali, aí Boi Aí Luan, agradece Luan, trabalhando, vai na cauda do Boi Vem Bebeto, vem Vandari Luan trabalha, controla, vai no Boi, vai para a FAC Aí leve na carga Zero Ó também Bebeto, que volta agora, já vem no Marão, prepara para vir o Brambo Trabalha, Bebeto, autoriza, vai na cauda do Boi Apresentando o Parque Sem Boi, Gabo Brava, vai para a Iba Vem Breno Aí descendo Bebeto Valeu, Boi Vandari, volta lá, Vandari, Javier, que apresenta o Parque Bonelore Volta agora, Galvino, Marão, tá na pista, sangue aberta, legal, trezou Bora, volta, arruma aí, volta, deixa passar, volta, por trás do Boi, volta, arruma o Boi, volta Bora, bora, bora Pega pra correr, deixa passar Aí descendo Bebeto, trabalha, vai, volta, e já vem, representa o Parque Bonelore Daniel Lira, que vem, vem Daniel Aí descendo Bebeto, trabalha, controla, vai no Boi Aí leve na carga Olha o Boi Tá na vez dele agora, hein A Mauri Mauri tá relaxando, a Mauri agora é Boi Aí Daniel, trabalha Daniel, vai na cauda do Boi, já passa a volta, vem Lucas Vem Lucas, que vem agora, vai pra parte, vai Daniel Lira Olha o Boi Separa Pra frente Aí descendo Assuero, trabalha, acredita, vai na cauda do Boi Vai lá dela pelo Jackson Série, representa a Capitão Natal Vem Boião, vem Lento Desce Assuero, leva o Boi da carga Espera Bora, mama Esperando, batom, tudo bom Oito abraço, meu amigo Dedé Cornim, lá de paz, olhou Dedé Vai Boião, trabalha Boião, vai na cauda do Boi Vem Felipe, vai Boião Zero Parabéns, acabou Aí Felipe, trabalha aqui, acredita, ligar o trozo Vai lá dela pelo Ramin, trabalha a dupla, vai na cauda do Boi Representando o sagado de São Félix, vem Arthur Neto Aí descendo Felipe Zero Vai descendo Arthur Neto, vai na cauda do Boi Passa a volta, chama na canhota Valeu Boi Volta agora, vem Fabrício, que volta agora, representa a Suni com o Ravela Que volta agora, representa a Suni com o Ravela Que volta agora, representa a Suni com o Ravela Representa com o Ravela, vai para aí Vem Marcelo Júnior Vai Fabrício, trabalha aqui, acredita, vai na cauda do Boi Passa a volta, desce, vai para a FAQ Valeu Boi Vem Marcelo Júnior, que volta agora Vai subindo e volta, prepara Javinha Brás Vai Boi Vai descendo Marcelo Júnior, trabalha, vai no Boi Representando o Rio Grande do Norte Vem Felipe, acabou Vai Marcelo, trabalha, controla, vai na cauda do Boi Passa a volta, vai para a FAQ Trancando a mão direita, vai, cai Zero Volta agora, já volta, vem no Morão Prepara Javinha Brás Romero Kizak Alô, Platini, prepara Platini Vai Boi Vai descendo o velho de caboclo Trabalha, acredita, vai na cauda do Boi É a 650B, descendo o Vendor Vem Beto Vai para a FAQ Vai, velho de caboclo Zero Vamos lá Beto, aperta aí, manda Boi Trabalhador Filipe, já autorizou Vai na dedo pelo Felipe, trabalha a dupla, vai no Boi Falta agora, Gabinho Brás Que vem, vem Gabinho, vem o Diego Alô, Alô, Alô Vai descendo a dupla, trabalha, controla, vai no Boi Verificou, atrasceu Partiu, foi embora Zero Movimento Romero, prepara Romero Vem chegando Romero Kizak, trabalha, vai Gabinho, vai no Boi Vai na cauda do Boi, já passa a volta Representa o Ciridó, representa, é com o Arnove Vem Romero Kizak Gabinho trabalha, controla o Boi Dificou, tá bom Diego, tá bom Diego Vai descendo o Romero, trabalha, acredita, vai na cauda do Boi Passa a volta, vem Platini, voltando Romero trabalha, controla, chama na canhota Olha o Boi Tá bom, Nilce Para Platini, vamos lá Platini, vamos lá Luan Aperta aí, aperta aí, manda Boi, manda Boi Vai descendo o Platini, ele já autorizou, trabalha a dupla, vai na cauda do Boi Representa o Arnove, nascei Campina Grande, vem Melado, vem Veribola Platini, trabalha, controla, vai Platini, vai Luan, vem Melado Aí descendo Platini, aí pra faca Zero É a 667 que vem agora, já prepara, vem Luciano Brito, vem o Raul Aí Melado, trabalha, vai no Boi, vai lá dentro pelo Veribola Representando o Lagoa Seca, vai descendo, vem Luciano Brito Desce, trabalha, vai no Boi Aí Melado, descendo Zero Vai descendo Luciano Brito, trabalha, vai no Boi É a 670, descendo, representa Macaíba, vem Leandro Vai Luciano descendo, tranca na mão direita, o Boi diz, equilíbrio, cai Zero Vai descendo Leandro, trabalha, acredita, vai na cauda do Boi André Leopoldo, que vem agora, vem Renan Vai descendo, vai Leandro Valeu, tem mais um no final Prepara aí, prepara aí Marcelo Foi não, Góes 667, Melado Foi o gol de trezeiro, vai nascer o zero Ok Leandro, pode trabalhar, vai na cauda do Boi, vai André Vai pra faca Zero Voltando Marivaldo, que volta Movimenta, vem Neto Loyola, prepara Neguinho Caranguete Aí Boi Aí Marivaldo, trabalha, acredita, vai na cauda do Boi Representa o grupo Pitaco, Campina Grande, sete dois mil Vem Neto Loyola Vai Marivaldo descendo Zero Vamos lá, vai no Boi É o Neto Loyola que está na pista, ele já autorizou Vai na tela pelo Angues, o Boi vai lá e beneficia o Tano Boy Neto Vem Neguinho Caranguete Aí Neto Loyola 157 que vem agora, que é prepara Augusto Falta acostumar, que vem agora, vem Augusto, vem Leandro Aí Neguinho Caranguete, trabalha Neguinho, vai na cauda do Boi Representa o Badalala, Campina Grande, vem Augusto Maio Aí Neguinho descendo Olha o Boi Cimenta e vem Vai descendo o Rodrigo Tenório, trabalha, acredita, vai na cauda do Boi Vai lá, dedo pelo Preta, representação de Alacajú Vai, Rodrigo Tenório Vai, Rodrigo Vai descendo o Adelso, trabalha, vai no Boi Vai lá, dedo pelo Murilo, trabalha dupla, vai no Boi Representando Campina Grande, é o Parque Marida Luz É Augusto Neves Vai descendo o Adelso Retorno, separa o Boi É a equipe gelo, vaquejada, Campina Grande Pimenta, vem Lailso, Lailso que vem agora Vai descendo o Augusto, trabalha, acredita, vai na cauda do Boi Passa a volta e controla, vem Lailso Vai descendo o Augusto Neves Zé Alô, Marcelo Cabral Quem tem retorno, quem tem mais, João Santos, prepara quem tem retorno Alô, Marcelo Cabral 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto